E aí, pessoal, estamos aqui de volta com mais uma entrevista aqui nesse canal, depois a entrevista com o Lucas, que foi a primeira, que foi muito legal, teve também a com o Guilherme, do Cortes Pensantes, também foi bem legal, e agora eu trouxe aqui um convidado que eu acompanho já há um tempo, que é o João Pedro Fragroso, do canal Quebrando com Velhas Ideias, né, João? É isso, né? Rompendo com Velhas Ideias. Rompendo, desculpa. É, da hora, claro, pela emoção aqui me fugiu, rompendo com Velhas Ideias. Pessoal, só para reforçar, qual que é a ideia dessas entrevistas, tá? Primeiro, assim, de forma indireta, desenvolver aí a minha capacidade de entrevistador, que é algo que eu quero desenvolver ao longo do tempo. Então, eu sempre, enfim, sonhei em ser um entrevistador, não pretenciosamente, né? Enfim, então eu quero aperfeiçoar aí, ver se eu dou certo como entrevistador. E ter, eu quero fazer uma galeria dos, no momento, dos youtubers marxistas, né? Para ter esse retrato do tempo que a gente está e o que é o marxismo hoje na internet e tudo mais. Então, é mais nesse sentido, tá? De forma despretensiosa e tudo mais, para eu conhecer mesmo, né? Eu que sou um marxista aí de primeira viagem, quero, tenho muito o que aprender. E fiquei curioso para entrevistar outros marxistas para entender também o contexto deles e tudo mais. João, pô, cara, agradecer aí, muito generoso da sua parte de topar falar com a gente. Um canal aqui ínfimo, né? Diante de tantos outros canais mais relevantes aí. Mas, enfim, a gente aqui é humilde e quer crescer aí ao longo do tempo. João, cara, se apresenta, fala quem é você, de onde você é, nos termos que você achar conveniente e tal. Fica à vontade para se apresentar aqui, tá? Bom, então, saudações, companheiros e companheiras que estarão assistindo aí o nosso vídeo. Em primeiro lugar, fazer uma salvação especial ao companheiro Rafa, que me convidou aqui para participar dessa entrevista, dessa conversa, né? É uma honra estar aqui com o companheiro, né? Um companheiro aí que, desde os primórdios ali da internet e tal, já era produtor de conteúdo ali, né? Então, desde aquele início, principalmente ali nos anos 2000, o companheiro já estava. Então, é uma honra mesmo estar aqui com o companheiro, né? E tenho certeza que a nossa conversa aqui, a entrevista, vai ser bastante proveitosa para a gente estar discutindo aqui alguns aspectos fundamentais sobre marxismo, sobre revolução brasileira, sobre o que o companheiro aí quiser estar tratando, certo? Bom, eu sou o João Pedro Fragoso, né? Eu sou o dono do canal Rompendo com Velhas Ideias. Um canal que tem por objetivo, né? Trazer análise sobre política, economia, filosofia, questões da atualidade, tudo sobre o ponto de vista da ideologia científica do proletariado, marxismo, que, no meu entender, né? A gente pode até tratar melhor disso depois. No meu entender, atualmente, o que a gente chama de marxismo é o marxismo em sua terceira etapa, que é o maoísmo, né? Então, como eu entendo o marxismo, o leninismo, o maoísmo, né? Sendo essa a ideologia atual, a sua etapa atual do proletariado, né? Arma dos povos de todo o mundo na luta pela sua libertação, na sua luta contra a sociedade de exploração. Eu sou de Florianópolis, né? Sou de Santa Catarina, Florianópolis. Tenho 22 anos. E aqui na minha região, né? Sou um ativista democrático, participo aqui de parte do ativismo e lutas democráticas aqui da minha região, para além do meu canal, que é onde eu busco fazer esse conteúdo de propagação do marxismo na internet, né? Então, no geral, acho que era isso. A apresentação é geral, né? E aí a gente pode ir especificando melhor no decorrer da conversa, certo, companheiro? Legal. Perfeito. Cara, eu lembrei o que eu não lembrei antes da gente entrar no árvore. Eu vou falar aqui, porque, enfim, aqui é tudo no improviso. Se em algum momento começar a falhar o áudio, tá? A gente vê se dá certo, se por algum problema inviabilizar a nossa conversa aqui, a gente marca uma outra hora, porque, enfim, às vezes depende de internet. Espero que isso não aconteça, tá? Mas só deixando claro que se isso acontecer, fica tranquilo que a gente tenta viabilizar isso depois. Mas espero que vai dar certo. Vamos apostar que vai dar certo, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, e algumas perguntas aqui eu tenho feito repetido para todo mundo, justamente para cada um aí dar a sua perspectiva, né? Para cada uma dessas questões aí que passam pela cabeça da gente sobre o marxismo, e principalmente para a gente que chegou agora no rolê, né? E quer entender. Cara, quando, como e por que você se tornou marxista? Como, quando e por quê? Certo. Bom, eu... Para iniciar essa pergunta, né? É importante que a gente... Fazer uma demarcação agora, né? Sobre o que eu entendo de defender o marxismo, ou de... Como alguns companheiros usam o termo, né? O companheiro não chegou a utilizar, mas alguns companheiros usam o termo de se radicalizar, digamos assim, na política. Eu entendo que esse é um processo que não pode ser desligado da prática, né? De ativismo. Então, a prática política, seja ela qual seja, é isso que marca, na verdade, a pessoa está defendendo e buscando lutar, né? Por uma sociedade melhor, mais justa, do ponto de vista do marxismo, certo? Então, esse é o primeiro tópico que eu queria destacar, porque... Por quê, né? Porque eu não começo... A minha história não começa desse ponto de vista inicial, de um ativismo imediato, né? Eu começo a me aproximar do marxismo, mas particularmente a partir de 2016, que... Bom, na minha condição, né? Na época, eu estava no ensino fundamental, e o que brotou na minha cabeça quando eu comecei a pesquisar sobre foi um evento político que aconteceu na época, né? E que foi algo que, efetivamente, né? Acho que abalou muitas pessoas em todo o país, né? Tanto de um lado quanto de um outro, né? Porque foi um evento muito importante, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. E eu me lembro, né? Como que surgiu essa questão, eu me lembro que eu me deparei com esse fato, né? O impeachment de Dilma Rousseff, e eu não fazia ideia do que era aquilo, certo? Eu não fazia ideia do que... Ah, alguns falavam que era golpe, outros falavam que era algo justo. Ao mesmo tempo, eu sempre via que a gente... Isso pra mim sempre foi algo muito natural, de que a gente vive numa sociedade injusta, né? Então, pra mim, não fazia sentido viver numa sociedade enquanto uns moram num apartamento e outros moram na rua, né? Isso de uma perspectiva já muito inicial mesmo, assim, né? Desde criança, eu sempre tive essa percepção. E essas duas questões, né? Tanto essa incompreensão da gente morar numa sociedade que é organizada dessa forma, quanto o impeachment da Dilma me fez buscar por isso da política, certo? E imediatamente, logo ali, alguns poucos meses depois, eu cheguei no Manifesto Comunista, certo? E pra mim, abriu meus olhos, assim, né? Porque ler o Manifesto Comunista, pra mim, foi compreender, pô, pela primeira vez. Nós vivemos numa sociedade de exploração, sabe? Uma sociedade de opressão, uma sociedade de classes, né? E isso, né? Esse estudo, né? Principalmente nesse começo de estudo teórico, isso me fez despertar um pouco pra isso, né? E aí eu comecei a estudar. E aqui, né? Já pra deixar claro, né? Uma das primeiras questões que se mostraram quando eu comecei a estudar e já me veio a pergunta, que é a pergunta que toda pessoa que acha que quando começa a estudar marxismo faz, que é, tá, mas isso aqui funciona? Claro que, do ponto de vista até filosófico, isso não é uma pergunta que faz muito sentido, mas é uma pergunta natural que surge, tá, isso aqui que eu tô estudando faz sentido pra sociedade tal? Faz sentido pra compreensão do mundo de hoje? E aí eu comecei a pesquisar exemplos, então, atuais sobre países socialistas, sobre revoluções que estivessem acontecendo atualmente no mundo, certo? E desde cara, no começo eu fiquei um pouco decepcionado porque eu via, pô, vamos dar um exemplo assim, a China. A China, né, que é um país que muitos consideram socialistas, mas assim, tu pesquisa notícias sobre a China e naquela, claro, naquela época principalmente, eu pesquisava notícias sobre a China, pô, operário desmaia em fábrica chinesa depois de trabalhar 12 horas por dia, super exploração do trabalho, salário atrasado, greve atrás de greve, pô, isso aqui que a gente tá buscando, isso que é socialismo, pra mim não era, eu já achava aquilo muito estranho. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a descobrir vários processos revolucionários que estavam acontecendo no planeta, várias lutas dirigidas por parte dos comunistas, por grupos que se afirmavam marxistas, né, e que travavam lutas revolucionárias em países muito pobres, né, e desenvolviam revoluções, assim, com grande trabalho de massas, com grande apoio das massas. E isso me chamou atenção, né, em particular, quatro revoluções, né, que são as quatro revoluções proletárias que existem no mundo atualmente, que é a guerra popular na Índia, nas Filipinas, na Turquia e no Peru. São quatro países onde existem partidos comunistas que dirigem, né, lutas armadas do proletariado, né, pela libertação desses países, né. E aí, começou a me chamar atenção que era o fato de que todos esses, todas essas organizações, partidos, se afirmavam maoístas, certo, marxistas, leninistas, maoístas. E eu pensei, não, mas peraí, eu tava no marxismo, mas já chegou em maoísmo, o que que é isso, né, aí, pra além disso, né, porque eu também comecei a estudar a história da União Soviética, então daí eu comecei a pesquisar mais e entender isso, né, e estudando, né, isso foi que eu passei a compreender o maoísmo, né, enquanto, do ponto de vista mais, digamos assim, simples, né, é o marxismo atualmente, porque é onde tá as evoluções, é onde os povos do mundo tão lutando, certo, é onde tá se destacando luta, certo, uma coisa que me impressionou muito na época, que quase foi um marco, foi quando eu abri o mapa das áreas afetadas pela Revolução Indiana, é um mapa antigo, de 2007, né, atualmente reduziu um pouco o número de áreas, mas na época, pô, era um terço do território indiano que tava marcado de vermelho, assim, eu falei, pô, o que que é isso, sabe, isso aqui é, é isso, né, que a gente tem que buscar atualmente, e aí eu comecei a aprofundar meus estudos, né, do marxismo, 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 maoísmo, enfim, na teoria, principalmente, nessa época, não tinha nada de ativismo prático, importante destacar isso, estava, né, buscando principalmente uma luta teórica ali, né, e, a partir de 2017, também, final de 2017, início de 2018, também comecei a escrever meu livro, né, porque eu comecei a me interessar bastante pela história soviética, eu comecei a, primeiramente, comecei a escrever um texto, né, que posteriormente virou um livro, mas que é o Pássaro, Pão em Terra, História dos Países Soviéticos, né, eu inicia naquela época, principalmente por um texto que foi para uma página de Facebook, lá e tal, mas, enfim, e ali eu fui estudando, fui estudando, até que chega, em 2020, 2021, época da pandemia, isolamento social, um genocídio em nosso país, certo, e ali já chegava o limite, né, do que o estudo teórico podia me fornecer, a gente está numa situação que é necessário lutar, é necessário fazer alguma coisa para além de só, só a lei e tal, e é ali que eu começo a me engajar em ativismo político, participar de grupos de estudo, ali, principalmente 2020, 2021, começo a contribuir com organizações democráticas aqui na minha região, também, apoiar várias organizações, em 2022, ali, de um determinado período, eu participei também de movimento estudantil na minha universidade, né, na universidade que eu curso, no caso, participei de movimento estudantil, movimento estudantil combativo na época e tal, que lutava por uma universidade verdadeiramente popular, democrática, enfim, não fiquei muito tempo no movimento estudantil, mas acho que é importante destacar isso, nesse ano também, foi o ano que eu, eu publiquei meu livro, né, então, oficialmente, o Paz Pão em Terra, através da editora Ciências Revolucionárias, que é um livro que buscou, a partir de textos, livros, artigos, que não eram traduzidos para o português, fazer uma análise da história da União Soviética, documentos principalmente em inglês, que no Brasil não tinha quase nenhuma tradução sobre, né, e também, na época, eu participei de um vídeo do, no canal do Companhia Neves, né, que ele havia me chamado, na época, intermediado lá, por outros companheiros, para a gente gravar um vídeo sobre o maoísmo, né, então, eu que tinha participado lá, participei também, acho que uma ou duas lives com o companheiro João Carvalho, para divulgar meu livro, e ali, para 2023, né, eu tomei a decisão, final de 2023, particularmente, tomei a decisão por criar o canal, né, criar o canal rompendo com várias ideias, porque eu vi a necessidade de ter um conteúdo desse tipo no YouTube, porque eu sempre via que tinham vários conteúdos, vários, como o companheiro falou, né, vários conteúdos marxistas, companheiros que fazem conteúdo marxista de diversas tendências, diversas posições distintas, e eu sentia a falta de um conteúdo que tratasse do maoísmo do ponto de vista teórico, né, de uma forma mais teórica e tal, né, então, eu senti essa falta e por isso eu criei o canal, né, e desde, acho que foi setembro de 2023 que eu comecei, desde então, né, daqui a pouco, logo, acho que tá fazendo um ano do canal, na verdade, agora, basicamente, e a partir daí comecei a desenvolver mais vídeos no canal e tal, não sou organizado, mas sempre participo de manifestações, lutas democráticas aqui na minha região sempre que possível, né, acho que no geral é isso, então, essa foi, digamos assim, a minha trajetória, até o presente momento, né, começou no estudo teórico, que posteriormente, né, eu pude desenvolver em ativismo prático, que atualmente, né, se converte no canal, que do meu ponto de vista serve pra propagar o marxismo do que eu entendo ser a sua concepção correta, né, do que eu venho, enfim, interpretando, né, o que a gente vem estudando, então, no geral é isso, companheiro. Legal, legal. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, é, eu sou paranaense, né, então, eu conheço bem o sul do país, já passei por Santa Catarina e tal, quero entender se, se você se, aí na região que você mora, você sente algum tipo de, enfim, de opressão, talvez, por você ser marxista, né, maoísta, como você se apresenta, você se sente à vontade que as pessoas conheçam isso, porque, assim, eu chuto que sim, porque você mostra a sua cara, você tem um canal no YouTube, né, mas você tem algum receio sobre isso, você pensa sobre isso, pra você estar tranquilo, é coragem, e pau na máquina. É meu conterrâneo, então? É, sulista, né, como você. Show de bola. Então, sobre essa questão do sul, isso é uma opinião que eu já tenho há muitos anos, eu sinto que, de certa forma, o sul do país, particularmente algumas cidades, alguns estados aqui, são um pouco estigmatizados como sendo o polo reacionário do Brasil, ou, como alguns falam, ah, não, é o polo fascista do Brasil, ou coisas desse tipo, eu absolutamente discordo dessa interpretação, eu acho que, você defender o marxismo, defender a revolução, isso carrega seus riscos, porque, efetivamente, né, a gente vive num país capitalista, a gente vive numa ditadura da burguesia, né, então, mas eu não vejo distinção desses riscos, no sentido de, ah, eu estar aqui no sul do país, ou estar no nordeste, ou no norte, por exemplo. Inclusive, nessas regiões, a repressão contra movimentos populares, contra organizações, democráticas, é muito mais acirrada, por exemplo, do que aqui, o que não quer dizer que aqui seja, é o oposto, né, não, eu vejo que nosso país tem uma classe dominante, tem uma, é, sustentada numa força armada extremamente reacionária, e que é reacionária em qualquer lugar do país, e, nunca me, assim, de toda, todos esses anos aí que eu tive, ativizo, participei de lutas, participei de manifestações, coisas do tipo, eu nunca me senti de forma nenhuma, acuado, ou coisa do tipo, porque, tal qual o resto do país, as massas que são muito combativas, né, é um povo que é muito oprimido, é, de diversas formas, seja a opressão policial com a população das favelas, seja, é, os trabalhadores sindicalizados, seja os professores, né, enfim, então, é, eu nunca me senti dessa forma, né, particularmente a de, de ter receio e tal, de, esse tipo de coisa, claro, né, riscos sempre vão existir, mas eu não, nunca me senti dessa forma, pelo menos, certo? Legal, perfeito, é, cara, aproveitar falando do seu livro, né, eu também, é, eu não lembro exatamente como eu cheguei até você, provavelmente o algoritmo do YouTube acertou, né, e eu lembro que foi bem naquela polêmica que estava rolando, porque o Gaio Fato gravou um vídeo dizendo que o, o motorista de Uber, ele era burguês, porque ele era dono do, do meio de produção dele, enfim, um absurdo, aí o Jones fez um vídeo, e você na verdade, é, fez um vídeo, né, é, ali dizendo porque que os dois estavam errados e tal, e aí eu percebi que você tem mesmo, uma preocupação aí de fundamentação teórica bastante, é, interessante, até para quem não conhece o canal do João, eu recomendo a parte de, as, as explanações dele do aspecto teórico, são bastante densas, né, e depois aí eu vi que o próprio João Carvalho já tinha, tinha entrevistado sobre o livro, aí eu fui atrás do seu livro e tal, acabei não comprando, porque eu dei prioridade para outros ali, mas eu ainda recomendo para quem não, não leu que leia como eu também não li, mas eu pretendo comprar na próxima, na minha próxima encomenda lá na Ciências Revolucionárias, cara, é, o seu livro você falou que era a história do, da União Soviética, é isso? É, é, e como você chegou nesse tema e falou, cara, precisa escrever sobre isso, entendeu? é, conta aqui para o pessoal para a gente entender isso. Uhum. Bom, nessa linha de, de partir daquilo que, ah, o que funciona, onde funciona, onde que a gente teve o socialismo na prática, onde a gente teve revoluções na prática, eu sempre tive uma, uma curiosidade, um carinho especial pela revolução, pela grande revolução socialista de outubro, e pela história da União Soviética, porque foi o primeiro país socialista, né, da história da humanidade, a primeira ditadura do proletariado da história da humanidade, ao mesmo tempo que eu sempre via que era uma experiência absolutamente difamada, é, e mesmo assim, no geral, intelectuais, é, professores acadêmicos, inclusive no geral, boa parte da grande imprensa em nosso país sempre, difamou e continua difamando, né, sempre que pode, ah, os chefes do proletariado, o próprio Stalin, Lenin, a União Soviética como um todo, né, e, e aí eu comecei a pesquisar, ah, tá, mas é isso mesmo, tipo, se realmente foi isso, porque, da mesma forma que a gente tinha toda essa campanha de difamação, de mentiras, né, colocadas, na época eu não sabia o que eram mentiras, mas havia isso, ao mesmo tempo, tinha o, o fato de que 60% do povo russo, é, tinha nostalgia da, da época soviética, boa parte dos países do antigo bloco socialista, tinham nostalgia, daquele período, e não era uma nostalgia do tipo, ah, nostalgia pela ditadura militar, igual aqui no Brasil, porque, ah não, a moralidade era melhor, era nostalgia no sentido, olha, a gente tinha casa, comida, habitação, tinha emprego, certo, a gente, ninguém era rico, mas ninguém passava fome, né, relatos que a gente, que eu ouvi na época, né, vendo vídeos e tudo mais, e pesquisa de opinião sobre esse assunto, então eu pensei, tá, não, tem alguma coisa errada aí, não é possível, sabe, tem alguma coisa errada aí, e aí eu comecei a estudar e pesquisar, foi isso que me interessou, né, foi justamente, é, analisar essa experiência e tal, o primeiro livro, um dos primeiros livros que eu li, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui atrás, foi esse aqui, foi o, é, está ali o novo olhar, do Ludo Martins, né, é um livro que ele foi lançado, se eu não me engano, foi lá nos anos 90, né, e que ele já trazia uma outra análise, uma outra visão, sobre a União Soviética, é, partindo principalmente, né, de desmistificar várias, várias coisas que eram afirmadas sobre o país, como a história de, é, ah, matou milhões de pessoas, milhões morreram de fome, e assim por diante, enfim, várias histórias, e aí, claro, atualmente é um livro bastante desatualizado, é um livro dos anos 90 e tal, mas enfim, e aí eu comecei a estudar, e a, sobre esse assunto, ir nas fontes originais, e o que eu percebi é que, existe, uma, uma gama de historiadores, né, você tinha a antiga escola totalitária, o que é que é escola totalitária? Era escola de historiadores, pesquisadores, da história da União Soviética, que seguiam o ponto de vista, de que a União Soviética era totalitária, assim por diante, e você tinha um grupo de historiadores, que eram chamados de revisionistas, revisionistas porque eles revisavam a história soviética, baseado nos arquivos soviéticos, que estavam sendo liberados, no final da história do país, né, então, um dos primeiros livros, que é um dos maiores marcos, dessa nova, historiografia, foi Origens dos Grandes Expurgos, do professor John Arquighetti, que, na verdade, era um livro da primeira leva de documentos que foram liberados lá para os anos, começo de 1980, em 1985, ele publica um livro baseado nisso, que era uma resposta ao pessoal da escola totalitária, certo? E, assim, e a partir daquele livro, começa a surgir vários materiais, vários livros sobre o que foram trazendo desmistificações sobre isso, e quando eu falo desmistificação, eu não estou falando que eram historiadores comunistas, que defendiam a União Soviética, ou que falavam que, enfim, que nada daquilo aconteceu, que era um país perfeito, não, mas simplesmente traziam fatos concretos de que, olha, o governo não era totalitário, o governo, na verdade, não tinha todo esse poder que se afirmava, tinha muitos problemas que aconteciam do ponto de vista de gestão, o Stalin não tinha horas no dia que ele podia controlar tudo o que aconteceu no país, como vários historiadores faziam crer, todas as questões de violência política, diversas vezes, houve sempre direções de, tipo, conter os excessos, de não prender ou matar pessoas inocentes, ou coisa do tipo, e aqui eu não estou falando de um período histórico, mas do ponto de vista geral, assim, a própria história do tal do genocídio na Ucrânia, e coisa do tipo, várias vezes, mistificações nesse sentido, então, e evidentemente, são historiadores anticomunistas, mas que trouxeram esses fatos, baseados nesses arquivos, outro exemplo, questão, ah, não, tinha vários historiadores que falavam, pô, morreu 10 milhões de pessoas em repressão política, morreu 20 milhões de pessoas em repressão política, alguns falavam 80 milhões, certo? E aí você tem, com os dados oficiais que saíram, que o total de pessoas, que foram reprimidas politicamente, do ponto de vista geral, seja prisão, seja processo, seja execução, foi algo do tipo, 2.5 milhão de pessoas, certo? O que é algo totalmente discrepante, do que afirmar 10 milhões, 20, 80 milhões, certo? Dentro dessa repressão política, não havia só inocentes, havia gente contra revolucionária, gente criminosa, enfim, que estava fazendo atentado contra o governo soviético, por exemplo. Então, aí o que eu fiz? Eu peguei todo esse material que eu fui reunindo, que eu fui estudando, que eu fui compilando no decorrer dos anos, e eu comecei a fazer um livro, uma análise sobre isso, traduzindo citações, traduzindo, digamos assim, não traduzindo esses livros, mas trazendo as teses desses historiadores para o Brasil. Então, na verdade, eu não envelhei a roda no livro, eu só trouxe teses que não são tão populares na academia brasileira, não são tão populares nas universidades brasileiras, que ainda mantêm muito a tendência da escola totalitária, que é uma historiografia dos anos 80, e eu fui reunindo para o Brasil com uma nova análise sobre essa questão. E foi a partir disso que sai o livro, com várias traduções desses materiais. Para esse segundo semestre de 2024, eu pretendo lançar, estou vendo, buscando lançar a segunda edição do livro, corrigida, do ponto de ir melhorando algumas análises, corrigindo alguns erros que eu cometi e tal, mas foi essa, o meu interesse de estudar o livro, e de fato, agora com uma compreensão mais madura que eu tenho sobre o assunto, de tomar a posição de que a União Soviética foi a primeira ditadura do proletariado em história da humanidade, construiu o socialismo, tendo como direção o Partido Comunista, industrializou um país, levou um país do arado à bomba atômica, a grande indústria, a um avanço tecnológico, estabeleceu o fim da exploração do homem pelo homem, o fundamental, então os operários soviéticos, através dos seus indicados, controlavam as fábricas, controlavam o produto, quer dizer, o produto social, que era produzido em geral na União Soviética, que era controlado por eles, as condições básicas dos trabalhadores na fábrica, eram discutidas e definidas pelos trabalhadores, com a direção do partido, então assim, é o tipo de sociedade que, particularmente, eu quero para o mundo de hoje, eu quero que a gente construa uma nova sociedade, claro, não repetindo problemas que têm acontecido no passado, mas de uma forma muito melhor, muito mais superior, mas tendo como base essas experiências, e essa primeira experiência, que foi a não-soviética, que deve ser, do meu ponto de vista, defendida e entendida dessa forma, não como um país capitalismo de Estado, não como uma revolução traída, como um Estado operário burocratizado e tal, ainda que houve, de fato, um processo de restauração capitalista, principalmente a partir dos anos 50, mas antes desse período, era um período socialista, era um país socialista que deve ser assim defendido, que varreu da face da terra, besta, fera, nazi, fascista, então, diversas outras questões, alavancou a revolução mundial, um terço do planeta tornou-se socialista, nos anos 50, ou em vias de tornar-se socialista, então, assim, esse foi o meu ponto de vista, não tomo aqui nenhum ponto de vista imparcial, não quero analisar do ponto de vista frio e cru e tal, deixo isso para o, não sou acadêmico de história, meu ponto de vista é tomar posição pela experiência soviética, mas, claro, partindo de do que a gente sabe atualmente, do que realmente aconteceu, né, então, foi isso, né, minha motivação para escrever o livro e o material produzido, né, no final, apesar de já ter que mudar muitas coisas, né, toda vez que a gente produz alguma coisa, tem que mudar depois, mas eu acho que é um fundamental cumprir esse papel, assim, do meu ponto de vista. Show! Cara, você deixou claro ali que em algum momento você, digamos, nas suas pesquisas aí, nas suas leituras, tromba com, se encontra ali com o maoísmo, entende que essa é a leitura atual ali do que é o socialismo, né, e o marxismo. Eu quero entender com você e eu estou trazendo, vou trazer aqui nessa entrevista contigo talvez algumas coisas mais teóricas mesmo, porque, enfim, quero tirar proveito aí de todo o seu conhecimento. Queria que você falasse um pouco sobre o que chama de revisionismo após a morte do mal, tá, dentro da China, né, o que seria esse revisionismo e o que teria mudado ali em relação às diretrizes que o mal teria colocado, e se você acha que, por conta disso, hoje, a experiência socialista na China tem algum nível de comprometimento em relação ao que ela teria se ela não tivesse passado por essa fase revisionista, ou seja, se a China talvez seria mais socialista do que hoje ela aparenta, porque há aí uma discussão se eles estão mesmo passando por um estágio socialista, ou se agora eles são um tipo de capitalismo inovador ali, né, que tem um pouco de cada coisa. O que você acha disso? Bom, muito interessante a tua pergunta. Acho que, para iniciar, é importante que a gente defina alguns conceitos que a gente tem que falar, porque senão fica um pouco confuso depois. O que é revisionismo? O que a gente chama? O que é revisionismo? Então, que é um conceito amplamente difundido utilizado por Lênin, né? E antes disso, o que é oportunismo? Que são dois termos usados juntos. O oportunismo, ele nada mais é do que a colocação de uma linha de interesses políticos da burguesia dentro do movimento operário. Então, dentro do movimento operário, dentro dos sindicatos, de organizações de massas operárias, quando você tem ali a colocação de uma linha que representa os interesses da burguesia e não os do proletariado, você tem o oportunismo. Certo? Que trafica os interesses do proletariado e coloca serviço da burguesia. Quando, o companheiro, acho que a gente vai tratar um pouco sobre a questão de se o socialismo é ciência ou não, nesse tópico, acho que a gente até vai ficar um pouco mais claro isso, né? Essa questão do burguesia, proletariado e tal. Mas, para destacar, né? E o revisionismo é o quê? O oportunismo num grau mais elevado. É quando o oportunismo se expressa dentro do partido comunista, dentro do movimento comunista. É quando dentro de um partido comunista você tem ali a linha dos interesses da burguesia e não do proletariado. Certo? Então, desde a época de Marx, por exemplo, Marx teve que lidar com os oportunistas do movimento operário, como Louis Blanc, como os anarquistas, contra diversas correntes lá que estavam buscando se impor e acabar com o marxismo. E, enfim, só para destacar que essa luta sempre acompanhou a história do marxismo, a luta entre os interesses do proletariado e os interesses da burguesia. Certo? E, para a gente entender o que foi o revisionismo na China, a gente tem que entender um pouco do que foi a própria luta do presidente Mao Zedong. Por quê? Porque o desenvolvimento ideológico, o desenvolvimento do, digamos assim, o desenvolvimento científico das transformações sociais, ele se dá através da prática concreta. Então, o presidente Mao Zedong teve que resolver os problemas concretos da Revolução Chinesa para, nesse contexto, levar a cabo a Revolução Chinesa. Então, resolveu os problemas da China para levar a cabo a Revolução, compreender os problemas nacionais. Só que o que acontece é que na época do presidente Mao Zedong havia problemas que estavam muito além do que era a própria Revolução Chinesa. Eram problemas que diziam respeito do próprio movimento comunista internacional como um todo, que era o problema da restauração capitalista. Então, vamos para explicar o que ocorreu na União Soviética. Como eu falei, a União Soviética era uma ditadura do proletariado com um modo de produção socialista, no qual os trabalhadores efetivamente o proletariado geria o seu sistema, as suas fábricas, enfim, assim por diante, construía ali a sua revolução. Após os anos 50, principalmente, houve a morte de vários dirigentes da linha da esquerda do partido, então, da linha que representava os interesses do proletariado, particularmente Kalinin, Gidanov, o próprio Stalin foi o maior deles e acabou morrendo ali em 1953. E o que acontece é que, por diversos fatores, que depois a gente pode até especificar melhor, a linha direita toma o poder. Toma o poder principalmente em 1956, que foi marcado pelo 20º Congresso do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética sob a figura de Khrushchev. E o Khrushchev, a partir daquele ano, ele inicia fazendo um ataque ao papel de Stalin, ao camarada Stalin, e assim por diante. Só que o que vai ficar claro é que esse ataque a Stalin, longe de ser unicamente uma questão entre ele e Stalin, era tirar Stalin para tirar o socialismo. Porque, no decorrer dos anos, ele vai começar a propor o que o presidente Mao Zedong chamou de dois todos e três pacíficos. O que eram os dois todos e três pacíficos? Os dois todos era afirmar que a União Soviética era o estado de todo o povo e a ditadura de todo o povo. Ou seja, não existe mais classe na União Soviética, então o partido não servia mais ao proletariado, mas sim a todo o povo soviético. Então não precisa mais de luta de classes. E as três pacíficas era a coexistência pacífica, que dizia que países socialistas e imperialistas podiam conviver pacificamente, sem estourar em conflitos e tal, que, na verdade, servia para justificar a União Soviética não apoiar as lutas de libertação nacional contra o imperialismo, dos países africanos, por exemplo, e assim por diante. A emulação pacífica, no qual Khrushchev acreditava que os países capitalistas seriam convencidos de que o socialismo era um sistema superior e deixariam de ser capitalistas por vontade própria. E a transição pacífica, que afirmava que nos países capitalistas, com a União Soviética, agora com a existência de um bloco socialista, era possível aos países capitalistas fazerem uma transição pacífica, sem violência revolucionária, ao socialismo. Então, o que cabia, o que no final das contas se apresentava chegar ao socialismo através das eleições, certo? Mais ou menos nesse sentido. E, ao mesmo tempo, isso começou a se expressar na China, essa mesma tendência de revisionismo, isso foi se expressar no planeta inteiro, no União Soviética que tinha uma influência muito forte, isso foi expresso aqui no Brasil, foi expresso nos Estados Unidos, foi expresso no planeta inteiro, e na China também, principalmente através de uma linha, que era do Liu Shaoqi, que era, inclusive, do presidente da China. O presidente Mao não era presidente da China na época, que era presidente do Liu Shaoqi. Ele defendia coisas no início da Revolução Chinesa, como, por exemplo, a China não está pronta para chegar ao socialismo. A China precisa desenvolver as forças produtivas, e o que são forças produtivas? Forças produtivas é a combinação entre a força de trabalho, então, a força humana de trabalho, certo? E os meios de trabalho, então, os meios de produção, ferramentas de trabalho, assim por diante. Quando se fala desenvolver forças produtivas, o que está dizendo? Desenvolvimento tecnológico e técnico. E havia essa tendência, essa linha de Liu Shaoqi que falava, a China não tem nível técnico, não tem nível tecnológico, então a gente precisa desenvolver isso. Só que, através do socialismo, a gente não consegue desenvolver isso, então a gente tem que desenvolver isso através do capitalismo. Nós devemos permitir a propriedade privada, nós devemos permitir a propriedade capitalista para desenvolver as forças produtivas, e assim, ele colocava, num espaço de 30 anos, chegar ao socialismo, certo? E o presidente Mao, desde 49, a gente já consegue encontrar atos de congresso que expressam essa luta, vai combater esse tipo de coisa. Tem senhor, ele falava, tem senhores que estão parados no tempo, agora é a hora de construir o socialismo, não a revolução democrática, o capitalismo, assim por diante. E o presidente Mao vai levar a uma grande luta ideológica, que inclusive vai culminar no surgimento do Maoísmo, porque lutando contra esse revisionismo, ele vai chegar a diversas conclusões, como por exemplo, a luta de classes continua a existir na sociedade socialista, e que a luta entre restauração e contra-restauração, ela dura por séculos, e que cabe o proletariado se armar dentro da revolução socialista para impedir a restauração capitalista. E aí, nos próprios anos 60, isso a luta foi se desenvolvendo até o final dos anos 50 e início dos anos 60, nos anos 60, o presidente Mao já falava, a União Soviética restaurou o capitalismo, porque através dessas teses de Estado de todo o povo, acabou que os operários pararam de controlar o próprio produto social nas fábricas, por exemplo, do ponto de vista econômico aqui no caso, o principal não é econômico, mas isso passou a ser controlado por uma nova burguesia dentro do partido, que inclusive vai se enriquecer e é onde também, inclusive, surge a chamada máfia russa. O mercado negro da Rússia, que atualmente existe a todo vapor, surge principalmente nessa época, com setores privados sendo cada vez mais permitidos na União Soviética de forma ilegal, mas assegurados pelo governo, digamos assim. E restaura-se a ditadura da burguesia e o capitalismo na União Soviética. E o presidente Mao Tse Tung vai travar uma ampla campanha pela educação socialista no país, ele vai falar os operários não podem, depois da revolução, ir para as casas achando que está tranquilo, não, a gente tem uma longa luta pela frente, e identificando que a burguesia continuava existindo, poxa, mas a propriedade era do proletariado, era o proletariado que controlava agora as fábricas, não onde é que estava a burguesia. Economicamente, a burguesia continua existindo dentro da pequena propriedade, então a pequena burguesia, os pequenos comércios, os pequenos negociantes e tal, e politicamente se expressava dentro do Partido Comunista, aquilo que eu lhe falei, da linha direita, os interesses da burguesia dentro do partido, que acontece de forma espontânea, muitas vezes não é conscientemente que indivíduos tomam a posição da burguesia, é simplesmente o desenvolvimento da luta de classes, certo? Então isso se estabelece no Partido Comunista da China, e o que o presidente Mao Tse Tung vai colocar era a necessidade então de uma grande revolução cultural proletária, que estabelecesse o combate contra o capitalismo em todos os campos, contra a ideologia burguesa em todos os campos, na cultura, nas ciências, na arte, principalmente na política, armando as massas para combater os revisionistas dentro do partido. então você vai ter ali principalmente em 66, 67 na China uma grande onda de tomadas de poder revolucionário. Aí você me pergunta o que tomadas de poder da China já não tinha feito a Revolução em 49? Locais, comitês municipais, comitês zonais lá do Partido Comunista da China, tomados pelos revisionistas, prefeituras, inclusive, que foram sendo retomados pelo proletariado organizado, certo? Porque já estavam lá efetuando a restauração capitalista, ao ponto que em 68 isso foi retomado. ampliando, como eu falei, a questão da democratização das fábricas, então, com os operários tendo amplo papel no controle da produção sob direção política do partido, o avanço da revolução em todas as áreas, mas eu sempre destaco o econômico porque é mais fácil de visualizar. Então, e a linha de direita ela foi sendo apostada, o próprio Schauke foi expulso do partido em 69, e com 68 e 69, não me recordo agora, e com o nono congresso do partido, se firma ali, inclusive o pensamento Mao Tse-Tung, as contribuições de validez universal do presidente Mao Tse-Tung como uma ideologia universal mesmo, se compreende já na época, de uma forma não tão explícita, mas como o marxismo-lenismo de nosso tempo, já se colocava isso dessa forma. E a revolução cultural vai continuar se desenvolvendo, mas no decorrer dos anos 70 vários elementos de direita vão voltar ao partido, particularmente um dos lugares seguidores de Liu Shaoqi que era Teng Xiaoping, certo? Ao ponto de que o presidente Mao Tse-Tung vai morrer em 70, isso aí, claro, estou falando de muita coisa, estou dando um resumo. O presidente Mao vai falecer em 76, vai haver um golpe de Estado, houve um problema de luta lá, a própria linha esquerda não soube travar a luta correta na época, acabaram afaustando muitos centristas do partido, e aí o próprio centro deu um golpe nessa ala, a própria esposa do presidente Mao Tse-Tung vai ser reprimida, vai ser executada, diversos dirigentes de esquerda vão ser presos e assassinados, e um ano depois o próprio Teng Xiaoping vai dar um golpe no centro do partido e vai chegar ao poder, trazendo as mesmas teses de Liu Shaoqi, certo? Então, o que vai se propor lá como reforma e abertura, as quatro grandes modernizações, aquela frase que ele sempre usava, não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato, esse tipo de analogia era nada mais do que a reafirmação da tese de Liu Shaoqi que a China tem um nível tecnológico muito baixo e para desenvolver o socialismo a gente tem que primeiro desenvolver através da propriedade privada a tecnologia, certo? As mesmas teses que o presidente Mao lutou durante toda a sua vida contra, né? Então, inúmeras organizações de massas vão ser reprimidas, pelo exército que agora convertia-se dessa forma, e quando o Teng Xiaoping portanto chega no poder, ele passa a estabelecer os interesses da burguesia dentro de todo o país, por isso que era um revisionista, certo? Porque acabar com as comunas rurais, acabar com as empresas controladas pelos trabalhadores, pelo proletariado, para reestabelecer a propriedade privada no campo, reestabelecer a pequena burguesia, a pequena burguesia em larga escala no campo. Posteriormente, já nos anos 90, com outros presidentes, privatização das empresas estatais, da imensa maior parte, certo? A imensa maior parte até hoje das empresas chinesas são empresas diretamente privadas, certo? Em todos os sentidos, praticamente, e nas próprias empresas estatais o fim do controle social das empresas, por parte dos trabalhadores, do proletariado ou do campesinato, no caso, do rural, né? Então, o que você teve foi uma restauração capitalista, pura e simples, né? A China atualmente, se a gente parte, então, do que aconteceu nos anos 80 e vai pra agora, o que a China tem atualmente? 80% da classe operária chinesa tá empregada em empresas privadas, abertamente privadas, não tô nem entrando no fato das estatais lá também serem capitalistas, mas tá abertamente em empresas privadas. Então, assim, 80% da classe operária chinesa tá submetida diretamente a relações capitalistas, tipo, nu e cruas, certo? Muitas exploradas. Não é à toa que na China tem greve pra caramba, não é à toa que tem conflito direto com a... Enfim, conflitos de classes diretos toda hora. E aí você me pergunta, tá, mas o poder não continua sendo do partido proletariado? Não, gente, o poder do Estado, que a gente pode verificar, toda vez que tem uma greve, uma manifestação, expressão lá de luta política, de quem fica do lado... De qual lado fica a polícia chinesa? É do proletariado? O que tu mais tem é vígio lá da polícia descendo o cacete nos trabalhadores, nas greves, nas manifestações? Certo? Então, assim, que Estado é esse que é do povo, mas que a polícia tá lá batendo em um trabalhador grevista? Porque tá reivindicando salários que não foram pagos por empresas estrangeiras. Certo? Porque isso é outro aspecto, tem muito capital estrangeiro na China. Então, o que ocorre é que você tem uma nova burguesia dentro do partido, sustentada em torno como burguesia estatal, que controla as empresas estatais, você tem uma grande burguesia não estatal, que também existe, o que geralmente o pessoal cita como exemplo de socialismo nada mais é do que pugnas dentro das portas da burguesia, que na prática lutas entre burguesias acontecem em qualquer país capitalista do mundo, burguesia do Estado. Aqui no Brasil a gente viu isso com a Operação Lava Jato, com as empresas capitalistas, boa parte das empresas de construção civil no Brasil quebrando, inclusive em beneficiamento dos bancos. Então, assim, eu não vejo hoje nenhum resquício de socialismo na China. É porque você tem um partido com comunismo no nome, mas que governa o país de forma como a ditadura da burguesia, estabelece como a ditadura da burguesia, e inclusive, mais recentemente, mais particularmente de 2014, com a expansão dos capitais chineses, com a expansão da burguesia chinesa cada vez mais do decorrer dos anos, a China conversa, inclusive, num país imperialista. Ainda que atualmente se disser, ah, não, mas a China combate os Estados Unidos, a China é contra os Estados Unidos, então a China é imperialista. São dois países imperialistas brigando, tal qual a Rússia e os Estados Unidos, tal qual a Alemanha e França, que possuem uniões e lutas distintas, a China é um país imperialista que a tornece uma potência imperialista, inclusive com grande exportação de capital para países africanos. Então, grande parte vamos botar assim, tem vários países de África com áreas de mineração que boa parte são empresas chinesas, que exploram, fazem uma super exploração com os trabalhadores daqueles países, com os operários daqueles países. E aqueles que não querem se sujeitar a isso, eles trazem mão de obra chinesa mesmo para trabalhar lá, sabe, e demitem os trabalhadores daquelas mineradoras. Então, o que você tem, a China hoje é um país que está se convertendo em uma potência imperialista, não é potência, é um país imperialista, e evidentemente imperialista é um país capitalista, é assim que eu enxergo. Justamente porque os interesses da burguesia triunfaram dentro do partido, do exército, do popularidade de libertação e do Estado chinês, nessa ordem. Triunfaram contra o próprio pensamento do presidente Mao Tse-Tung, contra o próprio maoísmo. Se você quer ver maior oposição à linha política atual do Partido Comunista da China, é só você ler os textos do presidente Mao Tse-Tung. Certo? Está ali muito clara a diferença de linhas. Então, no geral, é isso. Pô, legal. Cara, eu tinha muita vontade de continuar aqui no tema China, mas eu acho que a gente marca uma outra entrevista daqui a uns meses e tal, para a gente até estabelecer um tema único, e aí destrinchar ele ali, enfim, você podendo, a gente marca. Eu vou voltar para as perguntas que eu estou tentando fazer para todo mundo, só para até quem está acompanhando poder avaliar as suas respostas aí. Acho que a gente pode partir para aquela, que você falou que a gente pode aprofundar em algumas coisas, que é socialismo é ciência, justifique sua resposta. Show de bola, então. Com certeza, podemos marcar em mais entrevistas mais para frente, vamos estar conversando com toda certeza. Bom, socialismo é uma ciência, justifique sua resposta. antes de entrar na pergunta de socialismo é uma ciência, eu quero voltar alguns poucos atrás para a gente definir alguns conceitos melhor para a nossa discussão, ficar bem fundamentada. A primeira coisa que eu quero destacar é que, isso é um ponto de partida para a nossa discussão, é que toda forma de conhecimento, toda expressão de conhecimento, ela, e particularmente conhecimento na sociedade de classes, ela é permeada por, ela é ideológica, ela é permeada por ideologia, entendendo ideologia como concepção de mundo, certo? E aqui eu não me limito a conhecimento científico, conhecimento científico é o que a gente tem atualmente mais próximo da busca da verdade, mas conhecimento religioso, conhecimento mitológico, toda forma de conhecimento ela é ideológica. Aquilo que eu falei na última parte, de que no Partido Comunista as próprias lutas que se envolvem são interesses distintos, por mais que não pareça. Lutas simples de divergências representam ali interesse do proletariado e interesse da burguesia. E no resto da sociedade não é diferente. Toda forma de buscar conhecer a sociedade e as teorias que surgem em torno dessas, as formas de compreensão da nossa realidade são ideológicas. E por que eu falo isso? Porque o primeiro ponto que eu sempre coloco nos meus vídeos é o marxismo é uma ideologia científica. Então, antes de tudo, ele é uma ideologia. E o marxismo é uma ideologia. Vários companheiros discordam dessa tese, mas aí é como o próprio Lenin colocava. O marxismo é uma ideologia todopoderosa porque onipotente, ele colocava ela uma ideologia onipotente porque é científica e verdadeira. O que é que isso... Antes de entrar no aspecto científico, vamos falar de ideológico. Porque o marxismo, ele surge enquanto a expressão do ponto de vista da classe operária, do proletariado em torno da sua compreensão de mundo, dos eventos que acontecem no mundo, da sua realidade como um todo. E todos os conhecimentos antes dele também eram expressões de classe. Todas as ideologias, toda a forma de ciência também é uma expressão de classe. Possui interesse de classe. E no caso do marxismo, ela representa os interesses do proletariado. Certo? Então, entendendo isso, porque o principal aspecto do marxismo, antes de sequer conhecer, de sequer possuir respostas imediadas para definir essas questões, é a partir do ponto de vista do proletariado, a partir da posição de classe do proletariado, entendendo que não existe ciência neutra, entendendo que não existe um ponto de vista neutro na sociedade, como propõe diversos intelectuais, principalmente ligados ao academicismo e assim por diante. É a posição do ponto de vista da classe operária. E nesse ponto, a gente já pode começar a argumentar do porquê ela é científica. Vejam, entendendo o conhecimento científico como a forma mais aproximada que a gente possui da verdade, digamos assim, da verdade objetiva que a gente possui na nossa realidade como um todo, a gente tem um desenvolvimento científico que data de milênios, de séculos e assim por diante, que foi se desenvolvendo, todos eles marcados por interesse de classe. Então, vamos botar assim, por exemplo, no termo de ciências sociais, não vamos nem entrar no ponto de ciências naturais. Ciências sociais, a gente teve, por exemplo, o iluminismo, que foi um grande avanço no conhecimento científico das ciências naturais, que foi a expressão ideológica da burguesia para revolucionar a sociedade. E todas as contribuições que vieram a partir do iluminismo, então a economia política, as próprias ciências naturais que se desenvolveram ali após as revoluções burguesas, todas elas eram ciências, sem dúvida nenhuma, legítimas, mas que representavam concepções, interesses políticos da burguesia. Isso era muito claro. Por isso, eu entendo que todos esses conhecimentos que existiram na história da humanidade, e não é desmerecer eles, eles eram limitados por estarem limitados ao ponto de vista de classes que tinham, digamos assim, interesses exclusos. O que eu quero dizer com isso? A burguesia é uma classe exploradora. Ela pode ter sido uma classe revolucionária no passado, mas desde aquela época ela era uma classe exploradora. Então, o desenvolvimento científico que a burguesia permite é até o ponto que começa a se descobrir que a burguesia também é uma classe exploradora. Isso em todos os ramos da sociedade. E isso valia para a classe dos feudais, isso valia para a classe dos senhores de escravo e assim por diante. Então, o primeiro aspecto é que quando a gente chega no marxismo, por ser o proletariado, como colocou Marx, a última classe da história, aquela que não tem mais nada a perder, uma classe que está livre de todo e qualquer interesse nessa velha sociedade, em manter aspectos dessa velha sociedade, ela é a classe que mais pode chegar perto da verdade. Porque ela não tem mais nenhum interesse excluso por trás, ela quer acabar, ela quer desenvolver e evoluir a sociedade. E não tem nenhum interesse em manter ela ou qualquer coisa do tipo. Então, eu coloco isso para a gente já partir desse ponto de vista a priori, de que o marxismo ele é científico efetivamente, ao fim e ao cabo, porque ele parte do ponto de vista da última classe da história, do proletariado. A classe que não tem mais nada a perder e cujo interesse em investigação científica, pela primeira vez na história, é completamente honesto. Honesto, que não fosse antes, mas o sentido de não ter mais amarras nesse sentido. O interesse único é o desenvolvimento da sociedade. Então, partindo disso, partindo dessa compreensão que eu acho importante colocar, tudo é permeado por classe, a ciência também, então, por que o marxismo é uma ideologia científica? Partindo do ponto de vista formal, do que é composto uma teoria científica, fundamentalmente? É uma teoria que parte de uma hipótese de conhecimento, de como se conhecer determinada realidade, a partir disso, descobre determinadas leis de desenvolvimento, descoberta essas leis, tem alguma aplicabilidade, então, propõe resoluções partindo dessa compreensão que foi construída, então, se isso acontecer, então, por exemplo, Einstein fez várias teorias em sua época, que na época não podiam ser comprovadas, mas ele fez previsões de como poderiam ser comprovados no futuro para o desenvolvimento da instrumentação e assim por diante. Uma vez que foi verificado na experimentação que era verdade, foi comprovado na prática a boa parte das teorias de Einstein. Então, por que eu coloco isso? Se propõe, é uma forma de comprovação, se comprova na prática, se não se comprova, retorna para o início, a hipótese estava errada, e se foi comprovado, então, está certo. Se você tem um desenvolvimento científico, se avança no conhecimento humano, no que o Lenin descreve como uma espiral ascendente, no qual a gente nunca chega no conhecimento absoluto, mas a gente sempre se aproxima dele infinitamente. Então, avançando, e aí a gente pode até separar nas três partes constitutivas do marxismo, que o Lenin tratava, que é o materialismo dialético, a economia política e o socialismo científico. Então, o materialismo dialético, que seria, digamos assim, a hipótese, estou usando aqui termos formalistas, mas é só para exemplificar, de que, atualmente, na etapa mais avançada, de que o que existe no mundo, na realidade, é matéria, infinita e eterna, em desenvolvimento, que sempre está mudando, esse desenvolvimento é regido por contradições, sendo a lei da contradição a lei única e fundamental da matéria, então a matéria vai se desenvolvendo em contradições, em conflito entre opostos, opostos, que existe em unidade e luta. Uma vez compreendido isso, que a matéria se desenvolve dessa forma, aplicando essa compreensão no estudo social, você possui o surgimento da crítica da economia política de Marx, no qual ele percebe que, primeiro, a nossa sociedade é uma luta de contrários, a nossa sociedade é dividida em classes, e a história de desenvolvimento da nossa sociedade é a luta de classes, é a luta de contrários, que, por sua vez, tem que existir mutuamente, se você não tem burguesia, você não tem proletariado, ambos existem mutuamente, e que se desenvolve em unidade de luta em superação dessas contradições, então você tinha a sociedade escravista, o desenvolvimento da luta levou à sociedade feudal, a sociedade feudal desenvolve as lutas entre essas classes, chegando à sociedade capitalista, e especificando para a economia política, no caso de Marx, se descobre que, partindo da sociedade capitalista, que a gente vive numa sociedade de exploração, marcada porque a gente tem uma classe que detém os meios de produção, e outra classe que detém apenas a sua força de trabalho, mas não detém os meios de produção, e que é responsável por toda a produção social, isso se expressa no fato de que você tem uma apropriação privada do produto social, uma acumulação privada do produto social, no qual aquilo que é produzido não fica, do ponto de vista geral, com aqueles que o produziram, mas sim naqueles que não participaram, do ponto de vista mais preciso do processo de produção, que é, efetivamente, burguesia e proletariado, certo? Isso é diferente, por exemplo, do que existia no campesinato, porque o campesinato tinha terra, o campesinato tinha alguma forma de meios de produção, ou o senhor Feudal, enfim, a nossa relação é bem distinta, é a burguesia que detém os meios de produção, o proletariado que só detém sua força de trabalho e não os meios de produção, e deve vender a sua força de trabalho enquanto mercadoria para o capitalista que, por sua vez, vai explorar o seu excedente de produção. Então, no geral, só deixando claro essa questão da economia política. Isso vai engendrar uma contradição na nossa sociedade, que é da apropriação cada vez mais privada com a produção cada vez mais social, porque o capitalismo expande a produção cada vez mais social em todo o planeta, a própria existência de grandes fábricas, de grandes monopólios no qual trabalham uma centena de trabalhadores, de operários, e assim por diante. A produção se torna cada vez mais social ao mesmo tempo que a apropriação cada vez mais privada e a tendência cada vez mais monopolista do capitalismo. Isso gera uma contradição que em algum momento deve ser superada. É superada e que o Marx descreve como inevitavelmente superada por uma revolução proletária. Uma revolução proletária que leva, por sua vez, à compreensão do socialismo científico, no qual, da contradição entre apropriação privada e produção social surge a propriedade social dos meios de produção. Propriedade essa controlada pelos operários, pela sociedade, no qual decidem o núcleo da fábrica, onde vai ser investido coisas para remuneração dos trabalhadores, para férias, e assim por diante, para administração como um todo. E sustentada num período que se faz como período de transição de ditadura do proletariado. a ditadura do proletariado, que é o que mantém a luta de classes contra a burguesia, certo? Que, por sua vez, leva, uma vez que se estimam as classes, ao luminoso comunismo, a sociedade sem classes, o reino da abundância, no qual as forças produtivas foram enormemente desenvolvidas através do socialismo, e você tem o fim de todas as opressões, não, né? Mas você tem o fim da opressão fundamental na sociedade, que é a opressão de classe. Isso significa que o comunismo é o fim da história? Não, porque o desenvolvimento da matéria é infinito e eterno. Então, vão continuar existindo novas contradições, vão novas lutas, inclusive, segundo o presidente Mao Zedong, novas revoluções vão surgir no comunismo. Mas, enfim, se atinge isso. E aí a gente vê, então, basicamente toda essa etapa. A gente tem que verificar se isso efetivamente ocorre na prática, se essa hipótese produzida, essa análise das leis de desenvolvimento social, que eram as leis de desenvolvimento do capitalismo, produziram, de fato, o surgimento de uma sociedade socialista, enfim, esse tipo de coisa. A gente verifica que isso aconteceu na prática. O marxismo tornou-se a ideologia dominante do movimento operado em todo o planeta, derrotando todas as outras. Através do leninismo, a sua segunda etapa, se atingiu um terço do planeta. Então, um planeta que na época tinha 3 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, passou a viver sobre ditaduras do proletariado ou regimes que estavam em vias de tornar-se ditaduras do proletariado, o que se chamou na época de democracia popular, e que viviam em áreas em que estavam se superando o problema da exploração do homem pelo homem e se construindo a propriedade social do meio de produção. Certo? Então, a gente tem exatamente aqui a comprovação de uma teoria científica. Funcionou na prática. Certo? E, ah, mas por que não chegou no comunismo ainda? porque, assim como o capitalismo levou 300 anos para se consolidar, temos ainda longos séculos ainda para que se consolide efetivamente toda a sociedade. Mas o fundamental é que ideologicamente isso foi consolidado. Se não, é só a gente comparar com outras ideologias que permearam o movimento operário. O anarquismo nunca conseguiu passar de algumas experiências autogestionárias ou de algumas revoluções que não chegaram a triunfar. o blanquismo, a social democracia, o reformismo nunca superou a exploração do homem pelo homem, o fundamental. Nunca superou as contradições fundamentais do capitalismo. Manteve-se, inclusive, as impulsionou. Então, o que a gente tem, efetivamente, é o marxismo se impondo, então, como uma ideologia científica. Efetivamente, porque partindo da prática, da análise dos fatos, da realidade da classe operária, das luzes que se desenvolvem, parte a teoria, desenvolve as resoluções políticas desse problema, ao levar para a prática, essas resoluções funcionam, comprovando, por fim, a ideologia, o marxismo enquanto uma ideologia científica. Certo? E, nesse sentido, o laboratório desses cientistas, digamos assim, que são os revolucionários, é a sociedade. Certo? Esse é o laboratório em que se aplica a luta de classes, através da luta de classes que se chega a isso. Então, nesse sentido, voltando para a pergunta, o socialismo é uma ciência? Eu não sei se eu usaria nesses termos. O marxismo é uma ciência. O marxismo é uma ciência que possui, por sua vez, um socialismo científico. Por quê? Provado na prática, comprovado através da história da luta de classes, que existiu aí um terço do planeta e eu sou uma pessoa bastante otimista, creio que no próximo século estaremos vendo inúmeras outras evoluções triunfando aí em todo o planeta. E, só para fechar, acho que uma coisa que completa esse raciocínio, que eu achei importante destacar, foi um parágrafo que o Engels falou no discurso diante do túmulo de Karl Marx, quando ele havia morrido, que ele afirma que assim como Darwin descreveu as leis de desenvolvimento das espécies do mundo natural, Marx escreveu as leis de desenvolvimento da sociedade. assim como há essa comparação entre a seleção natural e o Marxismo, eu acho que ela é absolutamente cabível porque sem fazer reducionismo, que a ciência natural, as associações diferentes, evidentemente, mas efetivamente o Marxismo é isso, é partindo do ponto de vista da classe operária, das suas lutas, da sua realidade. O Marxismo não inventou nada, ele puxou isso das lutas operárias. Se desenvolve uma teoria científica em torno disso e a científica porque ao voltar para a prática, ao sair do raciocínio e ir para a ação, funciona na prática. Isso, do meu ponto de vista, é o que caracteriza o Marxismo como uma ciência, uma ideologia científica. Pô, perfeito, show. Cara, na sua experiência enquanto Marxista, para quem está chegando agora, vê os seus vídeos, conhece outros Marxistas aí do YouTube, quais são as suas recomendações, as suas dicas e sugestões para quem está chegando agora? baseado na sua experiência, do pessoal que te acompanha no canal, o que você acha que são boas recomendações para quem está chegando agora? Bom, o que eu sempre recomendo aos companheiros do próprio canal, eu até coloco aqui novamente, é desde já, unir, porque o meu canal no Fundamental, ele é voltado para pessoas que já estão me buscando estudar o Marxismo. eu não vou dizer que, ah, não, o meu canal, como o Compero falou, ele tem um conteúdo que é mais denso, isso eu faço já pensando em pessoas que já estão buscando estudar isso. E para essas pessoas, principalmente, que já estão partindo desse estudo inicial, de querer conhecer, de querer aprofundar, o que eu sempre coloco é, busquem se integrar à luta de classe de nosso país, busquem se integrar às organizações democráticas revolucionárias que existem em nosso país, sempre buscando demarcar com aquilo que evidentemente é correto, aquilo que realmente é os interesses do proletariado e aquilo que é tráfico da burguesia dentro do movimento, do que é oportunismo, do que é revisionismo e assim por diante. Então, eu sempre recomendo aos companheiros que acompanhem as lutas democráticas do povo, dos seus bairros, das suas regiões, acompanhem a luta que do ponto de vista hoje, do meu ponto de vista é a principal, que é a luta dos camponeses pobres em nosso país, expressa, por exemplo, na Liga dos Camponeses Pobres, João Dônia, Norte de Minas, e Sul da Bahia, as lutas operárias, por exemplo, que se desenvolvem em lutas por desfraudar greves de resistência nacional, como da Liga Operária, que existe principalmente lá em Minas Gerais, as lutas que se desenvolvem dos movimentos estudantis do Brasil afora, lutas de greve de ocupação que estão explodindo em todo o país, rompendo com o movimento reformista do movimento estudantil e lutando por impulsionar a luta dos estudantes através das greves de ocupação, e uma organização que eu sempre recomendo aos companheiros é o jornal Nova Democracia, que do meu ponto de vista é a imprensa popular e democrática mais acertada, com a linha mais correta em nosso país, que através de lá os companheiros podem iniciar seu ativismo, sua militância, em conjunto, evidentemente, aos estudos teóricos, mas tendo esse ponto de vista de que tem que partir da prática. em termos de estudo, em termos de estudo, eu sempre recomendo aos companheiros, existe uma tendência, às vezes, já não, vou ler na ordem, então vou estudar Marx, ou às vezes vai pior, vou estudar Kant, vou estudar Hegel, vou estudar Marx, então tipo assim, se a gente for na ordem cronológica de estudo, a gente morre sem ter estudado nada na prática, muita coisa, mas sem chegar no fundamental. O que eu sempre recomendo aos companheiros é que partam do que há de mais avançado, do que há de mais atual, então leiam as obras do presidente Mao Tse Tung, leiam as obras do movimento revolucionário atual, leiam as obras de Lenin, de Stalin, e leiam as obras de Marx, mas não sempre partindo desses tópicos para entender atualmente o que há de mais avançado e tal, para construir um movimento realmente democrático de massa em nosso país. Mas, como sempre, recomendo sempre aos companheiros que busquem organizações que possam estar iniciando o seu ativismo democrático. Legal. Você recomendou, então, olhar para, no caso do novo marxista brasileiro, também olhar para os movimentos que acontecem principalmente no Brasil e se aproximar deles. Cara, e você comentou também de que o presidente Mao, ele, ao perceber ali, talvez as, eu vou chamar de especificidade, mas talvez não seja o termo correto, das características da China e demandava uma nova teoria para abarcar ali esses problemas. Queria, dentro dessa ideia de que talvez no Brasil também possa haver algumas especificidades para serem consideradas para serem consideradas dentro da Revolução Brasileira. Que você comentasse os seus marxistas brasileiros que você recomenda e acompanha, seja atual, seja antigo. Quais que você acha que são os três que você, também para quem está chegando agora, deve ir atrás para se aprofundar? Não, show de bola. Só para comentar um pouco o que você falou, isso é necessário. Toda Revolução tem o que a gente chama de, o Partido Comunista da China chamava de pensamento guia. O que é o pensamento guia? É a aplicação das verdades universais do marxismo, que existe, deu universal às particularidades locais, aos problemas políticos, econômicos, geográficos, que sejam locais. Isso é o pensamento guia, a especificação do marxismo para a realidade nacional. Isso efetivamente é necessário. E, cara, vou te falar, essa é uma pergunta muito difícil. Essa é uma pergunta muito difícil porque a história do movimento comunista no Brasil é recheada de centenas e milhares de ativistas, combatentes, militantes, dirigentes, esquadros, chefes comunistas, assim, extremamente heróicos, que verteram seu valoroso sangue na defesa da nossa revolução. É um nosso país que sempre teve uma carga de repressão extremamente pesada contra os revolucionários aqui, então, é até difícil falar de três que sejam os grandes, para citar, assim, porque a gente sempre teve, teve os fundadores do partido, que desenvolveu o Partido Comunista do Brasil, que surge em 1922. A gente tem os levantes, o Levante Popular Armado de 1935, que foi a primeira luta armada dirigida pelos comunistas do nosso país. o nosso país é repleto de luta armada, mas essa foi a primeira luta armada dirigida pelos comunistas do nosso país. A guerrilha, inúmeras lutas camponesas, ligas camponesas, a guerrilha de Porecatu, por exemplo, que é quase às vezes esquecida, mas que foi a primeira guerrilha rural dirigida por comunistas aqui no Brasil, inclusive, seca do Paraná, tem uma região aí do Paraná que até hoje não tem latifúndio, que foi as vitórias políticas da guerrilha de Porecatu, porque a guerrilha de Porecatu foi no Paraná. Eu não sabia disso e hoje em dia eu não moro no Paraná, mas conheço bem o Paraná, conheço Porecatu e não sabia disso, então eu vou até atrás depois, me dar umas dicas para eu me interar desse assunto. Para você ter noção, como esse assunto é esquecido e não é relembrado hoje, um dos únicos livros que tratam sobre esse assunto, o título é Porecatu, a guerrilha que os comunistas esqueceram. Para você ter noção de como que... Entendi, vou atrás. Depois a gente pode até tratar melhor esse assunto, mas enfim, quando tem o regime militar fascista, as lutas dirigidas contra o regime militar fascista, em que pese lá debilidades e problemas, lutas heróicas, como por exemplo o PCBR de Mário Alves, o próprio Marighella na NL, e acertar, o que do meu ponto de vista é o cume da Revolução Brasileira, onde mais chegou perto do proletariado do nosso país de atingir, de assaltar o poder, foi a Guerreira do Araguaia, que foi a primeira tentativa de aplicação no país de guerra popular, a concepção maoísta de revolução, a concepção do poder, basicamente, de como conquistar o poder, manter o pandeiro e sustentar o poder, até o comunismo, e foi a primeira tentativa de aplicação aqui. Então, enfim, só para destacar isso, porque eu acho que quando falo de marxismo no Brasil, é necessário lembrar esses inúmeros heróicos, combatentes que a gente teve. E os três que você me pede, então, essa difícil seleção eu coloco, em primeiro lugar, aquele que do meu ponto de vista, da minha avaliação, foi o maior comunista da história do Brasil, aquele que, enfim, já destaco melhor porquê, mas foi o Pedro Pomar, o Pedro Pomar, dirigente do, desde muito cedo ele iniciou sua militância no Partido Comunista do Brasil, lá ainda no início dos anos 30, participou ali dos preparativos das lutas pelo Levante Popular a mais de 35, na época que se desatou toda a repressão lá do Estado Novo e da polícia fascista do Vargas, ele lutou pela reconstrução, pela reorganização do partido, porque o partido havia sido desorganizado, lutou por voltar ao partido, e particularmente nos anos 50 quando surgem aquelas teses que eu havia lhe falado de Khrushchev, então de transição pacífica, emulação pacífica e assim por diante, como eu falei, isso vai afetar o movimento revolucionário do país inteiro, isso vai afetar o Brasil também. O PCB histórico na época sobre a direção de Luiz Carlos Prestes, que foi um grande comunista, particularmente nos anos 30 principalmente, mas que naquele contexto dos anos 50 passa a encabeçar uma linha revisionista, porque ele adotou integralmente as teses de Khrushchev, integralmente, ao ponto de que, por exemplo, no final dos anos 50 o PCB, o Luiz Carlos Prestes falava que a luta pela revolução socialista no Brasil era desenvolver o capitalismo, desenvolver o capitalismo, a perspectiva de superar o feudalismo, enfim, uma tese lá de arreboque da burguesia do país. E Pedro Polar, junto com inúmeros outros militantes, Maurício Grabois, vou falar dele depois também, enfim, diversos outros vão estar rompendo ali, vão trabalhando pela luta partidária, mas o centralismo democrático na época vai ser, a luta partidária vai ser suprimida pelo Prestes, vai ser resolvido tudo na canetada de administrativos, ao ponto de que todos esses dirigentes saem do partido e fundam o PCdoB, que não deve ser compundido, do meu ponto de vista, com o PCdoB atual, de forma nenhuma, e já vou explicar melhor o porquê. Mas o fato é que, nesse contexto do PCdoB, é a primeira vez que no movimento comunista que um partido atingiu a concepção do marxismo-leninismo, então, de fato, a gente compreendeu o marxismo-leninismo integralmente, e na época já estava se desenvolvendo a luta por compreender o maoísmo. Muitos falam que o PCdoB foi maoísta, na época não foi maoísta, a maior parte da direção não era maoísta, nem das bases. Mandaram lá vários militantes, dirigentes para a China, para ter inclusive a escola político-militar de Xangai lá, quando voltaram, aqueles que eram mais maoístas foram expulsos do partido, porque a direção mesmo não tinha muito interesse de aplicar. A exceção disso foi Pedro Pomar. Pedro Pomar foi o primeiro maoísta, digamos assim, da história do Brasil, na prática, ele tem documentos muito importantes, desenvolvendo, claro, na clandestinidade, na luta revolucionária contra o regime militar. Ele já colocava em 67 ou 68 que o pensamento Mao Tse Tung era o marxismo-leninismo de nosso tempo, tinha contribuições universais, a revolução cultural era a arma dos comunistas para acabar com a restauração capitalista, e em 69 ele vai colocar que a guerra popular era o caminho da luta armada no Brasil. Isso ele já colocava muito claramente, colocando a necessidade de aplicar a estratégia, a concepção maoísta de revolução armada em nosso país. Com uma compreensão aprofundadíssima. Se iniciam os preparativos e a gente tem a heroica guerrilla da Araguaia, como eu afirmei, que houveram vários problemas lá e tal, e acabou sendo quase integralmente aniquilada, e nos anos que se seguiram, o Pedro Palmaier vai desenvolver se caiu no pessimismo, se rendeu às concepções burguesas, não, ele vai travar ampla luta para fazer o balanço da Araguaia e propor como voltar para a revolução de uma forma mais forte. ampla luta que vai se desenvolver no comitê central ali, havia aqueles que queriam unicamente glorificar a guerrilha, mas as que botaram ela de lado, e aqueles que queriam voltar para a luta, expressos principalmente em Pedro Pomar, João Batista Drummond e o Ângelo Arroia, que eram os dirigentes do PCdoB também. Em 1976 a gente via lá os documentos que foram liberados depois na última reunião que teve entre eles a posição de Pedro Pomar, de que o guerrilha da Araguaia, colocando os problemas que se efetivaram, os problemas de não aplicar conscientemente a própria concepção da guerra popular, ele falava isso, nosso problema é que a gente aplicou uma linha que não era guerra popular, era foquismo, foquismo é cubano no caso, a estratégia de luta armada cubana e tal, e colocando no final que o sangue dos guerreiros da Araguaia vão regar as novas forças revolucionárias que vão arrebatar as forças do regime militar fascista nos próximos anos. Em 76, nessa última reunião ocorre o massacre da Lapa, que é quando o regime militar mata, assassina os três dirigentes que eu mencionei, João Bedrumon, Anjola Rui e Pedro Pomar, e o que sobra do partido a maior parte da direção era aqueles que não queriam mais saber de luta, era particularmente a figura do João Amazonas, que inicialmente começa criticando o maoísmo, mas depois ele mesmo vai virar um partido a reboque do PT, que é o PCdoB atualmente, é um partido do meu ponto de vista, não sei se é opinião companheira, mas é um partido que vive a reboque das eleições do PT, que não tem absolutamente mais nada de revolucionário. Então, Pedro Pomar foi isso, foi do meu ponto de vista o maior comunista, o maior chefe comunista que o Brasil já teve, dirigente da Guilha do Araguaia, e que até o fim do último dia da sua vida estava lá lutando por reorganizar a luta em nosso país. Segundo, Marxista, que o companheiro solicita, Maurício Grabois, então, Maurício Grabois também, uma história muito semelhante à do Pomar, também foi um dirigente que entrou no PCB ainda nos anos 30, vai desenvolver ampla luta revolucionária nos anos 30, nos 40, até nos 50, vai participar dessa cisão e a fundação do PCdoB, como a reorganização do partido, e vai ser particularmente o comandante direto da Guilha do Araguaia, estava lá mesmo, era o chefe da comissão militar e estava lá comandando a Guilha do Araguaia. Atualmente, a maior parte das informações que a gente sabe sobre aquilo é do diário de Maurício Grabois e o que mais fica patente lá nas suas questões era o extremo otimismo e a concepção que ele tinha de que uma luta revolucionaria ia se desenvolver em nosso país. Os próprios últimos textos dele, ainda com a guerrilha já quase sendo derrotada, mas ele mantinha o otimismo firme, ele foi assassinado pela reação na guerrilha mesmo, mas manteve até o filme a posição de manter a luta revolucionária podendo ter capitulado, podendo ter fugido e simplesmente abandonado tudo, mas ele ficou até o fim e lutou por uma revolução em nosso país. Então, segundo, Maurício Grande, Maurício Grabois, o terceiro que eu gostaria de falar é Nelson Werneck Sodré. Nelson Werneck Sodré não foi exatamente um chefe do proletariado, um chefe do Partido Comunista, mas ele era um comunista, um historiador que do meu ponto de vista foi o maior historiador marxista do Brasil, do país como um todo. Por incrível que pareça, ele era general, ele era general do exército brasileiro, mas ao contrário dos seus companheiros, entre aspas, do exército, ele sempre foi ter uma postura extremamente anti-imperialista, contra a dominação imperialista do nosso país, contra a repressão e, inclusive, ele que vai desenvolver uma tese, perguntando, a questão da compreender as especificidades do nosso país, ele vai desenvolver uma tese que até hoje eu considero correta, que é o do governo militar secreto, de que as eleições do nosso país não importam nada, um dos motivos, por quê? Porque vai e vem eleição, entra qualquer outro grupo político lá, quem manda por trás mesmo é o autocomando das forças armadas, certo? Em todas as eleições, ele demonstra, na época, o exército sempre estava por trás de todas elas, inclusive antes do regime militar. E atualmente até é isso, foi com o tuitaço do Vilas Boas que a eleição de 2018 foi completamente alterada, porque são eles os mandatários da nação de fato, não é grupo político X ou Y, e é um exército completamente a serviço da família, a serviço do latifúndio e da grande burguesia e a serviço do imperialismo americano em nosso país, o imperialismo ianqui e a dominação sobre o nosso país. Então, isso é uma coisa que não acontece em todos os países do mundo, é uma coisa muito específica da realidade brasileira, que foi construído como geralmente o poder militar está submetido ao poder político, mas aqui no Brasil o poder político está submetido ao poder militar na prática, atualmente. Para além disso, ele vai desenvolver a compreensão mais completa na época sobre a formação do capitalismo no Brasil, então, compreendendo as diferentes formas de produção que existiam aqui no país, compreendendo que sempre coexistiram inúmeras formas, então formas escravistas, formas feudais, formas embrionárias capitalistas, mas que quando você tem a abolição da escravidão, você tem uma regressão feudal, que a imensa maioria dos escravos libertos, eles não foram para o trabalho assalariado capitalista, eles foram para relações de produção serviço, entendendo aquelas diferenças que eu afirmei, de camponeses mesmo, não de operários, proletários, assim por diante, certo? E isso é uma questão fundamental para a gente entender o caráter da revolução do nosso país, porque uma coisa é desenvolver uma revolução no qual é um país cujo capitalismo é composto integralmente por relações de produção capitalistas. Outra coisa é desenvolver a revolução num país no qual o nosso, e evidentemente o Sodré nunca defendeu que o Brasil não fosse capitalista, o Brasil é capitalista, efetivamente, tornou-se capitalista, principalmente a partir dos anos 30 e 40, com a cessão de diretor do Vargas no poder, mas é um capitalismo que mantém na sua base relações de produção extremamente atrasadas e arcaicas, e uma imensa massa camponesa que, por sua vez, tem que ser levada em consideração, tem que se considerar politicamente para desenvolver uma revolução no nosso país. Por isso que se conclui também que a nossa revolução não é imediatamente socialista, é uma revolução democrática, porque aquilo que eu havia falado, a principal luta é dos camponeses, é a destruição do latifundio e a conquista da terra para o campesinato, o que não quer dizer, é uma revolução que passa imediatamente para o socialismo, mas é importante que a gente compreenda isso para entender as nossas especificidades e como, por exemplo, a nossa revolução mais se desenvolveu e em algum momento se desenvolveria partindo dessa compreensão. Então, acho que, no geral, são esses, Nelson Werner que souber também soube a mencionar, mas ele foi extremamente reprimido pelo próprio exército, foi preso inúmeras vezes, se não me engano, ele foi até enterrado sem condecorações, porque ele era abertamente comunista, praticamente, e desenvolveu essas teses mais aprofundadas sobre a compreensão da realidade do nosso país, de que, mesmo com as indústrias, mesmo com o capitalismo se desenvolvendo, se mantinha em sua fundamentação uma profunda subserviência ao imperialismo e a essas relações pré-capitalistas em nosso país. Então, acho que esses são os três que eu gostaria de citar aqui neste momento. Legal. Cara, você falou do Sodré, ele está na minha fila aqui de leitura, porque eu sou um pouco metódico, enquanto marxista de primeira viagem, montei uma fila longa de coisas que eu tenho para ler e a minha dificuldade é que eu não tenho tempo suficiente, mas eu brinco que daqui a uns dez anos eu vou ser um marxista melhor, porque eu vou, enfim, me ocupando de estudar quando eu consigo. cara, um comentário que eu posso fazer é que hoje dentro do, por exemplo, do YouTube, ainda que seja só um exemplo da presença de um espaço que está sendo ocupado por diferentes marxistas e cada um, eu acredito, que fale para um público que às vezes é igual, é o mesmo público e outros têm algumas especificidades ali que só faz sentido para determinado público. Um exemplo, você falou do Ian Neves, ele fala muito para os jovens, então eu não costumo acompanhar ele porque eu entendo que a trincheira dele são os jovens, enfim, o João também, apesar de ser, acredito que tenha a minha idade, o João Carvalho, ele também tem uma pegada muito juvenil de se aproximar da juventude e tudo mais e enfim, tem os filósofos e tal, cara, eu adoro, eu reconheço quando eu não sou o público, mas eu acho que é uma trincheira importante mesmo que eu não seja o público-alvo. Dentro do trabalho que você faz, você falou que o canal tem um ano, como você vê qual que é a sua trincheira? Veja, o meu principal objetivo com esse trabalho é efetivamente, unicamente, calma, deixa eu formular a melhor frase, longe de unicamente ser um espaço para discussão teórica, é um espaço de propaganda teórica, mas que tem do meu ponto de vista um fim de levar de que essas pessoas que me assistem, esses companheiros que me assistem a contribuir com o movimento democrático em nosso país, então contribuir, como eu falei, como eu sempre recomendo, entrar em contato com organizações que eu cito, por exemplo, com o Jornal da Democracia e assim por diante, principalmente por quê? Porque são organizações que eu tenho muita admiração, que eu acho que efetivamente levam a cabo uma perspectiva revolucionária em nosso país, e o que eu faço efetivamente através da propaganda teórica é chamar os companheiros a conhecerem melhor isso, através efetivamente da teoria. Isso aqui se perguntou uma coisa interessante, que parte muito do que o Lenin chamava da diferença entre agitação e propaganda. Qual que é a diferença de agitação e propaganda? Isso inclusive tem um vídeo lá no meu canal que eu trato sobre isso, que é a agitação, você parte de um fato concreto para as grandes massas. Então, um exemplo que o Lenin dá. Um agitador, quando ele vai falar as massas, ele parte do desemprego e parte dos problemas concretos do desemprego. Então ele parte dos problemas, pô, vamos botar assim, reforma trabalhista. Pô, a reforma trabalhista foi uma das piores coisas que existiu no país nos últimos tempos. Então ele parte justamente de explicar. Pô, o teu salário vai reduzir, tu não vai se aposentar, sabe? A reforma da presidência vai levar que tu não se aposente. O novo ensino médio, colocar, olha, você não vai entrar na faculdade com o novo ensino médio, certo? Então, parte do ponto de vista das questões mais fundamentais das massas, e que tem essa perspectiva. A propaganda que o Lenin descreve ela é um pouco diferente. Por quê? Porque a propaganda é você explicar várias coisas para um outro grupo de pessoas, daqueles operários, daquelas massas que, pô, gostaram da agitação, entenderam aquilo que queria dizer, mas querem mais, querem compreender um pouco mais, querem tentar, mas de onde vem isso aí? Então o exemplo que o Lenin dá é, o propagandista vai falar sobre desemprego, ele fala sobre a inevitabilidade do desemprego no capitalismo, por que que o capitalismo traz desemprego, por que que a apropriação, a apropriação privada daquilo que eu havia te falado? Então veja que são duas formas distintas, que é o que você acabou de descrever, são públicos distintos, o que não significa subestimar as grandes massas, mas se entender que existem, para cada tipo a gente desenvolve outras formas. E efetivamente, o que eu busco fazer no meu canal é uma propaganda teórica, então eu vejo vários companheiros assim falando, uma crítica que eu recebo de forma, digamos assim, recorrente, que é a fala, você não fala do Brasil, está acontecendo muitos problemas, enfim, econômicos, então você não fala do Brasil. Eu sempre falo, companheiros, quem fala do Brasil, o que vocês podem ouvir? O companheiro João Carvalho fala bastante do Brasil, certo? Podem consumir ele. O Jornal Nova Democracia tem conteúdo sobre o Brasil, sobre essas questões, que efetivamente parte desses problemas concretos, que são absolutamente importantes, mas o meu ponto de vista é partir do ponto de vista da teoria. Então, é o que você falou, a discussão lá do motorista de aplicativo, por exemplo, para não partir do problema concreto daquela legislação que estava sendo o motorista de aplicativo. Eu parti da compressão de classe. O que é o motorista de aplicativo enquanto classe? Quais são os interesses políticos dessa classe e como isso se reflete na revolução nesse país? São coisas distintas. Então, como o companheiro falou, cada um tem seu espaço, o meu eu vejo que é esse. É justamente para essas pessoas que já querem entender um pouco mais de teoria, que querem entender um pouco mais de marxismo como um todo. E eu busco trazer para essas pessoas. Busco trazer ali discussões e recomendações de textos e assim, e assim por diante, para essas pessoas. Via de regra, acaba sendo o público mais jovem. Se eu não me engano, em termos de estatística, meu canal, digamos assim, a maior parte é a mesma juventude, são a gente, inclusive, mais nova que eu, às vezes e tal. Mas tem uma grande parcela também de gente de 30, 40 anos que consomem o canal. Às vezes, até engraçado, para mim, é muito uma honra, que às vezes aparece um pessoal lá, pô, fui comunista nos anos 70 e agora vejo um cara aí falando aquilo que eu estudava na época e tal, pô, acho muito massa e tal, e começo a acompanhar, sabe? Então, do ponto de vista geral, isso é o meu objetivo, é conversar com essas pessoas que já querem estudar marxismo, propor essa discussão, propor essa questão de conceitos e tudo mais, da posição que eu busco, expressar do proletariado em torno dos diversos problemas que a gente tem e chamar esse pessoal para estar se organizando, seja de movimento estudantil, seja esse tipo de coisa, para contribuir com esse grande processo que existe há mais de 100 anos, que é a Revolução Brasileira. Então, acho que é mais isso, que eu busco. Legal. Legal. Cara, putz, eu tive que deixar de fazer algumas perguntas aqui, tá? A gente, acho que a gente falaria muito mais. Vou fazer as três últimas aqui na sequência, tá? Mas, cara, porra, vamos em algum dia ir mais para frente e remarcar um papo com, como eu falei, temas mais específicos, porque dá para render bastante e eu segurei muita pergunta mesmo dentro dos contextos que você estava trazendo, né? Então, putz, vamos deixar para uma próxima aí para se aprofundar em alguns temas. Mas, do que a gente conversou até agora, tem algo que você queira complementar nesse, enfim, umas palavras finais? Alguma pergunta que você acha que eu deveria ter feito e eu não fiz? E você traria aí alguma colaboração interessante? Enfim, fica à vontade aí para complementar o que você acha que falta e fazer algumas considerações finais aí. E aí, depois disso, eu tenho mais duas perguntas, mas elas são bem leves aí e acho que dá para matar rapidinho. Bom, como o companheiro falou, a gente sempre pode tratar de muito mais coisa, né? Uma coisa, um aspecto que eu acho que poderíamos tratar da próxima vez, caso seja do interesse do companheiro, é tratar mais do ponto de vista daquilo que você me perguntou sobre as particularidades aqui. Então, o que é a Revolução Brasileira? Então, do ponto de vista teórico, de historiadores, de clássicos e tal, por que a Revolução no nosso país é assim? Como que se comportam as classes em nosso país? Qual que é a nossa grande burguesia? Como que se comporta a nossa grande burguesia? Essas distinções, as suas lutas? E como isso se refere aos eventos políticos do nosso país atualmente? Por quê? Porque, como eu até falei no começo, foi por esse motivo que eu comecei a essa marxista. Eu queria saber o que era o impeachment da Dilma Rousseff. O que isso representa? O que a estrutura da nossa sociedade representa e reflete esse evento político, né? Então, isso não é uma crítica ao companheiro, de forma nenhuma, é só uma... Quando a gente for especificar outros temas do futuro, a gente pode estar especificando esses aspectos também que eu gosto bastante de falar. Enfim, e... É isso, né? Minhas considerações finais, cara, assim, posso até falar isso depois, mas eu agradeço mesmo pela oportunidade de estar conversando com o companheiro, assim, gostei bastante de toda a nossa conversa, de toda essa entrevista e tal. Assisti a entrevista do companheiro lá com o companheiro Lucas, assim, gostei bastante. E desejo aí tudo de bom para o teu canal, cara. Vou estar contribuindo também com divulgação e tudo mais, porque é importante que novos canais surjam, assim, apareçam e cresçam também nesse meio. Acho que isso é muito importante também. E... Realmente é uma honra estar aqui com o companheiro. Do ponto de vista geral, é isso, né? E expressar novamente minhas saudações aí a todos os companheiros. João. João, das críticas que você costuma receber ali no seu canal, quais que você acha injustas e você não concorda? Olha, eu acho, né, eu até mencionei essa antes, né, a crítica que eu acho que é uma das mais recorrentes é a questão de trabalhar o Brasil, né, de tratar sobre o Brasil, né, e, assim, eu não tenho... É como o próprio o próprio Lenin falava, né, o... É... Mais importante do que a crítica só a autocrítica, né, então a crítica e a autocrítica são necessárias. E o próprio Staring falava, né, se uma crítica tiver 99% incorreta, mas tiver 1% correta, você se apega a 1% e corrige, né, então... Sempre até falo para os companheiros que estiverem críticas ao meu trabalho, deixe nos comentários que eu não tenho problema nenhum e tá travando o diálogo e respondendo depois e tal. Agora, em particular, essa questão do tratar o Brasil, né, essa questão de trabalhar o Brasil por quê? Porque a gente tem que falar do Brasil, é inevitável falar do Brasil, mas o que eu busco trazer no YouTube, que até onde me consta não existia muito, é tratar do proletariado brasileiro, do movimento comunista do país, do ponto de vista histórico, teórico, político, entender de fato, certo? Então, cumprir a história do Partido Comunista do Brasil, história aí que tem mais de 100 anos aí, sabe? A gente tem que compreender isso, a gente tem que entender isso, estudar as lutas revolucionárias que teve em nosso país, o que eu falei, que para você, a formação do capitalismo em nosso país, entender tudo isso, assim, para mim é fundamental e é o que eu busco em diversos vídeos trazendo no meu canal. E muitas vezes, os companheiros querem que eu fale de assuntos muito imediatos, que estão relacionados mais a essa questão da agitação. Então, o que eu sempre coloco em relação a esses comentários, claro, não tenho nenhum problema com os companheiros que falam isso, mas existem outros canais que tratam sobre isso. E, evidentemente, se eu sempre quiser minha posição, vou estar colocando minha posição sobre determinados temas. Mas desenvolver isso, eu acho que é importante que a gente volte, existe uma tendência atualmente, principalmente na época de eleição, aparece muito, que é, não, o que importa não é discutir o que aconteceu, e sim, tapar buraco na tua rua, virar vereador, sei lá das quantas. Eu discordo, eu acho que a gente, sem compreender a história do movimento comunista no nosso país, por exemplo, a gente não consegue fazer nada depois daqui, sabe? As experiências históricas, as lutas e assim por diante. Então, no geral, o que eu coloco é um convite, os companheiros que estudam sim o Brasil, compreendam o Brasil, mas também desse ponto de vista, não só do ponto de vista das políticas atuais, mas de todo o desenvolvimento histórico de lutas de classe no nosso país. Legal. E dos elogios que te fazem, quais que você gosta de receber? A melhor coisa que eu posso ouvir é quando alguém fala que eu consegui tirar alguma dúvida que a pessoa tinha de muito tempo, que não conseguia entender, e que através do meu canal a pessoa buscou ativismo politicamente. Isso, para mim, para além de qualquer elogio, para mim é a coisa que eu mais gosto de ouvir em todo o meu trabalho, nos comentários, no chat das minhas lives, enfim, para mim é muito gratificante saber que posso estar contribuindo com o desenvolvimento de todos os companheiros, do ponto de vista teórico, e também que estou contribuindo que o pessoal conheça e se ingresse em organizações democráticas em nosso país. Pedro, cara, uma grande satisfação ter você aqui, como eu falei, espero que essa seja a primeira de várias aí que a gente for fazendo ao longo dos anos, sem pressa, sem pressão, e, cara, para quem assistiu a gente aí, recomendo, siga o canal do João Pedro, o Rompendo com Velhas Ideias, ele está também no Instagram e tal, então sigam lá o nosso camarada, e, pô, mais uma vez aí, muita satisfação conversar com você. Faço das suas palavras as minhas, companheiro, também muita satisfação. Valeu, pessoal, até a próxima, a gente se fala por aí.